Olá pessoal, é difícil encontrar alguém que não goste de assistir filmes, não é mesmo? Tem gente que gosta mais de filmes de ação, tem gente que prefere se acabar de chorar vendo um bom drama, tem também aqueles que chegam até a incomodar os vizinhos de tanto rir alto vendo alguma comédia boba. Mas tem uma coisa que todo mundo adora nos filmes, e não, não estamos falando da pipoca ou das cenas extras depois dos créditos, mas sim dos erros de gravação, vocês vão concordar que não há nada mais divertido do que descobrir acidentalmente em um filme épico incrível, um errinho pequeno, mas engraçado. Mas às vezes estas falhas são tão discretas que só são percebidas pelos espectadores mais atentos, como nós e vocês. Hoje mostraremos 10 coisas estranhas que encontramos nos filmes, vamos lá. Guerra nas Estrelas Obviamente existe muita gente que nunca assistiu nenhum filme de Guerra nas Estrelas, mas dificilmente encontraremos alguém que nunca sequer ouviu falar desse clássico. Esta saga épica sobre aventuras no espaço existe já há algumas décadas, e continua a conquistar fãs nos dias atuais. Mas agora vamos prestar atenção no filme final da primeira trilogia, na famosa cena de batalha nas areias do planeta Tatooine. Aqui o Han Solo acidentalmente ativa a mochila a jato do Boba Fett, e ele sai voando. Mas o problema aqui não é com ele, mas com o personagem principal da saga, que ficou em primeiro plano nessa cena. Vejam só ele lutando contra os caras maus, dando golpes com seu sabre de luz e suas pernas, principalmente com as suas pernas. Parece que o chute dele foi tão forte que o Luke não precisou nem encostar no inimigo para levar ele a nocaute. Vai ver é por causa da famosa força, não é? Jurassic Park, Parque dos Dinossauros Não precisamos nem falar que o primeiro filme desta franquia foi simplesmente um sucesso retumbante. Um sucesso tão grande que chegou até a ser refletido no filme Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, que foi lançado em 2015. Mas hoje estamos mais interessados no filme original mesmo. Temos certeza que todos vocês se lembram desta cena e deste dinossauro, que nos fazia tremer de medo porque parecia muito que era de verdade. Olha ele aqui, devorando uma pobre cabra diante dos olhos assustados dos protagonistas e de todos os espectadores. Mas o que é isso sobre a cabeça do dinossauro? Sim, isso é o dispositivo que pulveriza a água diretamente nele para criar o efeito de chuva. Não é de se admirar que o Tiranossauro Rex parece estar sempre tão irritado. Imagine como você não ficaria se ficasse derramando água na sua cabeça constantemente para criar um efeito dramático. A Fantástica Fábrica de Chocolate É bem possível que você nunca tenha visto este filme ou que nem soubesse que ele existe. Ele é a primeira versão do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate e foi gravado em 1971. Foi só muitos anos depois que o Tim Burton chegou e fez o que ele sempre faz com seus filmes. Encheu de muitas cores vivas, porém assustadoras e chamou Johnny Depp. Não tem como não chamá-lo, não é mesmo? A atmosfera do primeiro filme era um pouco diferente e uma das cenas mais lembradas é esta aqui. Olhem bem, as crianças estão no balcão da loja de doces escutando atentamente o vendedor. Você deve estar pensando o que pode dar errado nesta cena? Será que algum ator mirim não resiste e come um objeto cenográfico? Não, essas crianças atuam muito bem. Bem até demais. Olhem só, o vendedor levanta a tampa do balcão para as crianças entrarem e... Essa deve ter doído. Mas a menina finge que nada aconteceu e continua fazendo seu papel. Além disso, todos os outros, incluindo o ator adulto, não reagem ao pequeno acidente. Só nos resta imaginar se eles eram mesmo ótimos atores ou se a criança levar uma pancada na cara era parte do roteiro. Estão todos bem Este aqui é outro filme que vocês provavelmente nunca viram. Mas não tem problema, vocês entenderão a falha mesmo assim. Nesta cena, o personagem principal se aproxima da sua namorada. Eles estão em uma varanda falando sobre a vida. No fundo, podemos ver um típico subúrbio americano, com um gramado bem cuidado e crianças sentadas ao redor de uma pequena mesa. Mas o que tem de errado nesta cena? Achamos que o diretor deve ter exagerado um pouco quando pediu para que as crianças não desviassem a atenção dos telespectadores. Essa é a única explicação para que os pequenos atores estejam tão congelados no lugar e não se movam nem um pouquinho, enquanto os adultos conversam. Parece que eles alcançaram um novo nível de obediência. É igual quando os pais falam que não querem ouvir nem mais um pio. E essas crianças mandaram bem. Esperamos que eles tenham lembrado pelo menos de respirar. Com 007, só se vive duas vezes. Quem aqui não sonhou em ser como James Bond ao assistir os filmes dele? E não importa qual é o seu ator preferido no papel de 007, pois todos eles são simplesmente incríveis. Vocês se lembram daquele inimigo do Bond chamado Blofeld? Aquele vilão que sempre estava com um gato no colo, lembram? Pois é sobre ele que falaremos agora. Sobre o gato, não sobre o Blofeld. Como você pode ter pensado. Esta aqui é uma cena do filme com 007, só se vive duas vezes, no qual o Sean Connery fazia o papel principal. Nas imagens vemos o Bond, o Blofeld e o famoso gato angorá branco no seu colo. O que poderia dar errado? Bom, os filmes sobre agentes secretos não seriam os mesmos se alguma coisa não explodisse de repente, não é mesmo? Nós, é claro, sabemos muito bem disso, mas parece que o gato não estava sabendo. O pobre animal levou um susto tão grande com a explosão no set que decidiu sair de lá correndo, sem nem esperar a cena terminar. Esse não é o comportamento mais adequado para o gato do vilão principal, mas achamos que a última coisa que ele estava pensando naquele momento era em sua atuação. Antes que existissem as grandes sagas e os filmes do James Bond, o lendário Alfred Hitchcock fez um filme sobre espionagem, chamado Intriga Internacional. Nele podemos ver tudo o que esperamos ao assistir um filme assim. Um enredo trabalhado, uma bela dama, perseguições, explosões e outras aventuras. E claro, não faltou uma troca de tiros. Observem cuidadosamente esta cena. Enquanto rola um diálogo tenso entre os dois personagens principais, os figurantes estão fazendo... Bem, estão fazendo a figuração. Mas olhe para aquele menino. O seu personagem claramente tem o dom de prever o futuro. Caso contrário, como explicar que ele tampou os ouvidos antes do tiro ser disparado? É claro que o que aconteceu é que a cena foi repetida várias vezes. Mas é muito mais interessante pensar que um dos figurantes realmente tinha superpoderes. Vocês não acham que ele poderia ser um dos X-Men? Três solteirões e um bebê. As comédias são aquele negócio que é melhor assistir quando somos crianças ou se estamos com uma companhia bem legal. Este filme aqui tem uma história bem clássica. Três caras adultos tentam cuidar de uma criança pequena. É leve, engraçado e meio constrangedor. Mas até num filme bobinho desses podem acontecer coisas inesperadas que fazem com que ele fique assustador. Não acredita? Então veja com seus próprios olhos. Dois dos personagens principais estão com um bebê e parecem super contentes. Mas o que é aquilo ali? Ali atrás, aquela figura de um menino atrás da cortina parece que é um fantasma de verdade. Não tem outra explicação, pois os atores parecem não notá-lo. Nem o diretor ou o cinegrafista. Ou qualquer outra pessoa que estava ali naquele set de filmagem. Ficamos até com medo depois dessa cena. O Mágico de Oz Este filme sobre a aventura de Dorothy, Numa Terra Encantada, foi filmado lá nos anos de 1939. E se tornou um verdadeiro clássico do cinema. Mas apesar disso, este filme também tem umas falhas surpreendentes. Vejam só. Aqui estão os personagens principais dançando felizes da vida e seguindo em frente pela estrada de tijolos amarelos rumo a muitas aventuras. Tem tantas coisas novas e interessantes esperando por eles. Mas esperem um pouquinho aí. O que é aquele negócio ali no meio das árvores? Olhem, bem ali. Parece que uma parte do cenário quebrou acidentalmente e ficou pendurada. E pelo visto, ninguém nem percebeu. Parece um pouco estranho, mas não é nada surpreendente. Naquela época, as pessoas nem sonhavam com a computação gráfica. Por isso, todos os adereços na cena não só podiam ser trocados, como também podiam quebrar inesperadamente no momento mais inoportuno. Deve ser por isso que aconteceu essa falha. Vai ver, o diretor achou melhor deixar isso assim mesmo e esperou que ninguém percebesse. Mr. Nanny, um ababá de peso. Imagine só a seguinte situação. Um lutador profissional decide tentar ser ator de uma comédia-ação sobre um ababá gravada no começo dos anos 90. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que não tinha como isso acabar bem. O filme recebeu péssimas avaliações da crítica e não caiu no gosto da audiência. Mas, pelo menos, aumentou a nossa lista com mais um erro que você não teria nem notado. Aqui vemos o Hulk Hogan andando na sua moto pelas ruas. Esta é talvez uma das cenas mais épicas e másculas que você já viu, não é? Ele é muito legal e todo fortão. Parece que está quase pronto para competir com o Chuck Norris. Tá bom, exageramos um pouco, mas olhem bem para ele. Agora preste atenção no fundo. Um cara joga um cachorro no mar. Por quê? Com qual intenção? Como isso foi parar na cena? Tantas perguntas e nenhuma resposta. Só esperamos que nenhum cão tenha sofrido durante as gravações deste filme. Piratas do Caribe Não existe nada mais divertido no universo cinematográfico do que aventuras piratas, não é mesmo? Achamos que cada um de vocês já sonhou alguma vez em estar a bordo de um barco com Jack Sparrow. Quer dizer, com o Capitão Jack Sparrow. E navegar rumo a uma vida despreocupada, a batalhas e até a roubos. Mas parece que algumas pessoas conseguiram justamente isso. Olhe bem para essa cena do primeiro filme. O Jack está no leme de seu navio, com um bando de marinheiros ao seu redor. Mas lá atrás, vamos rebobinar um pouco e diminuir a velocidade para que você possa ver. Olhe atentamente e você verá um cowboy, com uma camiseta branca e óculos de sol modernos. Será que o Capitão Sparrow sabe que tem um turista do futuro pegando um sol no seu barco? Ou será que é algum amigo do diretor que não saiu de cena a tempo? Em todo caso, nenhum dos personagens deu muita atenção ao ocorrido. E em alguns segundos, o estranho personagem saiu de cena. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.